Olá, amigos do Xadês, chegamos no Campeonato Brasileiro de 1990, que foi vencido pelo Roberto Watanabe. Hoje, talvez o nome já não tão conhecido, mas principalmente para os paulistas e quem curtiu o Xadês na época, era um nome com muito futuro. Foi tricampeão brasileiro juvenil, ganhou a Bessa do Brasil nesse mesmo ano e ganhou o brasileiro. Infelizmente, depois sumiu do cenário nacional nas suas atuações. Foi diminuindo até não jogar mais. Desculpe a foto dele aí, não encontrei muita coisa na internet. Estão vendo só a cabeça da Otanabe aí, mas é ele. Um jogador muito bom, como vocês vão ver aqui. Bem preparado, tinha um repertório de aberturas bem variado. Ele foi o campeão aí de 1990. Depois dessa série aí, o Milos dominou durante os anos 80 e muito. Sunier antes, depois Milos. E veio o Otanabe e quebrou essa série aí. Ele ganhou o brasileiro, como vocês podem ver, com muita facilidade. Oito e meio, dois pontos à frente do segundo, que foi o Sadi do Rio. Nós vamos ver a partida com outro representante do Rio de Janeiro. Um que também vai estar bem atuante nos próximos anos. Que é o Ricardo Teixeira. Não tem nada a ver com o presidente. Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Vamos lá, partida bem emocionante. Começou com E4. E6. Uma defesa francesa. D4 e D5. Cavalo C3. E6. Bispo B4 é a linha mais agressiva das pretas. E5. Se transforma isso aí na variante Winever. Ou Winever. C5. A3. Bispo toma C3. B toma C3. Cavalo E7. Dama G4. Toda essa linha é bastante teórica. Mesmo nessa época aí, de pessoa saber muito teoria. Hoje, jogador para jogar isso aí tem que estar muito bem preparado. Dama C7. Dama toma G7. Torre G8. Dama toma H7. C toma D4. Aqui é bem difícil para explicar tudo com calma. Mas a ideia do preto é contra-atacar na aula da dama. Quando a dama toma C3 cheque. E no centro, principalmente. Então, parece que é meio arriscado isso que ele fez. Deixando o rei aqui no meio do tabuleiro. E ainda esse peão passado, o H aqui. Mas a ideia dele é um forte contra-ataque central. Esperando explorar esse rei. E o branco parar esse contra-ataque. Tem uns peões passados aqui na aula do rei. Cavalo E2. Seguiu. Cavalo de BC6. F4. Não era uma boa ideia tomar aquele peão antes ali. Dia 5. Mas agora o branco segurou. Não deixou cair. D toma C3. Dama D3. Isso tudo aí muito teórico ainda. Bispo D7. Cavalo C3. A6. A6. Torre B1. Torre C8. Tudo aí pela coluna C. H4. Cavalo F5. Torre H3. Cavalo de C7. Aqui numa partida entre Koshnoi e Nogueiras. Em 1988. Dois anos antes dessa partida aí. Seguiu. Bispo D2. Bispo C6. H5. H5. Cavalo H6. Torre G3. Vocês vão ver que por ordem diferente aqui nós vamos chegar a uma posição muito parecida. Torre toma G3. Dama toma G3. Cavalo F5. O preto bloqueia esse peão. E o Koshnoi jogou Dama H3. D4. Cavalo D1. Dama D8. E G4. Uma posição bem similar da partida. O Koshnoi venceu essa partida aí. E é o plano típico das brancas ativar essa maioria. Especialmente o peão H. Aqui o Ricardo terceiro jogou H5. Que também é um lance bem agressivo. Bem interessante. Valorizar o peão direto. O Atanabe já bloqueou. Cavalo H6. Bispo D2. Cavalo de F5. Torre B2. Caso o cavalo precise sair em algum momento. O peão de C não fica caindo. Bispo C6. Cavalo é 2. E aqui o melhor para o preto era jogar o bispo B5 primeiro. Ativar o bispo e a Dama. Mas ele jogou D4. O D4 é um lance muito típico dessa linha também. Muitas vezes é o lance ideal. Para liberar o bispo. E para apoiar alguma entrada de cavalo. Na posição do adversário. Só que aqui o terceiro jogou o preciso cavalo G3. Já tentando desbloquear. A ala do rei. Dama D8. Cavalo é 4. Aqui teria que tomar esse cavalo. Mas é. Entregar o bispo desse jeito não parece uma boa ideia. Bispo toma. Dama tome B5. Muitas debilidades na posição do preto. É uma posição muito difícil. Seria uma solução também. Mas o problema é que quando ele jogou cavalo G4. É pior ainda. Por causa de H6. Dama D5. Essa que era a ideia do Atanab. H7. Olha o peãozinho jogando. Torre H8. Cavalo F6. Cheque. Tem que tomar. Não tem outra. Cavalo toma F6. E toma F6. Cavalo D6. E aqui. O teixeira já tinha um decisivo aqui. Torre B4. Fazendo um contra-ataque central aqui. Diminuindo a força do preto no centro. Por exemplo. Se ele jogar aqui. Dama E4. Cheque. Só uma linha exemplificativa. Rei D1. Cavalo B5. Cavalo F5. Leva um G4. Então. Cavalo B5. A4. Cavalo C3. Bispo toma. Dama toma Dama. Bispo toma Dama. B toma C3. G4. Nessa partida do Cosner. Na verdade. A vitória foi muito parecida com isso aí. Com essa sequência. Então jogou Dama G3. Ainda está muito difícil. Mas. A ideia agora. É que o Dama E4 é ruim. Porque o branco pode jogar. Rei F2. Dama F5. Dama G8. Cheque. Aí. Rei D7. Dama G7. Com a posição realmente. Bem confusa. Com chance aí. Para ambos. Dama G8. Mas aqui nessa posição. Depois do Dama G3. O Atanabe jogou. Rei D7. E Dama G5. Era melhor a Dama vir para G7. Para segurar o peão. Uma pena. Por Ricardo Eixeira. Que fez uma partida muito boa. Mas agora. As pretas resistiram aí bem. E agora acertaram a sequência boa. Com a Dama E4. Cheque. E aqui que está o detalhe. Por isso que era melhor a Dama segurar esse peão. Agora. Rei D1. Torre toma H7. Caiu. Precioso. Bispo D3. Torre toma H3. Sensacional o lance do Atanabe. Talvez seja isso que o Ricardo não contou. Sacrifício de Dama. Bispo toma Dama. Torre H1. Cheque. Se cobrir de Bispo aqui. Bispo toma E4. Dama E5 por exemplo. Bispo toma G2. Dama toma D4. Bispo F3. Cheque. Rei D2. E torre C5. O Preto está muito ganho aqui. Dependendo do que as Brancas jogaram. Tem muito ataque para ele ainda. Mas as Brancas jogaram Rei A2. Aí veio Bispo toma E4. Dama E5. Torre G8. Atacando o Peão de G2. Dama toma D4. Torre toma G2. A única forma de não perder imediatamente é sacrificando a Dama. Mas obviamente está muito perdido. Se o Rei vier para E3. Leva a torre H3. Mate. Sensacional a partida. Belíssimo golpe de Dama que o Atanabe deu. Deixar a Dama em E4. Torre toma H3. Foi decisivo para ele virar a partida. Uma das belas partidas dele nesse campeonato brasileiro. Obrigado por assistirem. E até o próximo Xadrez Brasileiro pessoal. E até o próximo Xadrez Brasileiro pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.